Hoje eu vou mostrar para vocês uma das coisas que eu adoro fazer e que eu acho que vocês ainda não conhecem esse lado, que é a customização de jeans. Eu já fiz muitas bolsas, eu fiz vestido, eu transformo, eu faço um monte de maluquices com jeans. Aí eu resolvi filmar esta saia para que vocês vissem. Depois ela se transformou numa bolsa, eu vou fazer em uns 3 ou 4 vídeos, porque ficou bem longo, e eu inclusive vou ensinar como recortar a calça para fazer a peça, e os vídeos de cada rosa, como pinta tudo direitinho. E vou colocar no tempo normal de filmagem, então isso demora um pouquinho, por isso que eu vou fazer mais vídeos. Esse é só um vídeo da apresentação, por isso que ele está bem rápido, mas os próximos vocês verão todinhos os detalhes. Eu espero que vocês gostem, se gostarem, dê um clique no gostei, e se não for inscrito ainda, se inscreva no meu canal. Um beijo! 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 Um beijo!